No ar, cidade em ação, com Samuca Duarte. Minha Paraíba, meu Nordeste brasileiro, bom dia, bom dia, porque começa agora, e atenção, e atenção, e atenção, vamos nos destaques agora com os nossos repórteres, e atenção, minha João Pessoa, Águia, nesse momento, também de vermelho, o Didi de vermelho, e atenção, qual, qual pra hoje, qual pra hoje, qual pra hoje, Águia? Cidade em ação. O ar, que é respeito dessa prisão, desse homem de alta periculosidade que praticou um crime em São Paulo. Muito bem, é daqui a pouquinho, e atenção, vamos agora pra região de Campina Grande, Diego Almeida também, tá de vermelho, Diego Almeida agora, qual, destaque pra hoje, Didi? Atenção! Cidade em ação. Samuca, aqui em Campina Grande, a polícia civil prendeu um homem de 53 anos, com mais de 10 quilos de maconha. Muito bem, atenção, o Victor Freitas agora, nesse momento, o Victor Freitas agora, atenção comigo aqui, o Victor Freitas, aqui, meu irmão, atenção. Bom dia, Samuca Duarte, bom dia, os telespectadores do Cidade em Ação, da TV Arapuã, pra trazer todos os detalhes do Cidade em Ação, Samuca. Muito bem, tem como deixar mais um pouquinho aí, tem como deixar a direção, atenção, nesse momento, o carro da reportagem, seguindo as viaturas, tá tentando ver se localiza, porque a informação, que nesse momento, os caras que foram presos, que pegaram o gerente como reféns da Caixa Econômica Federal, estão indo pra central de polícia. Eu chamo o Jajá, você vai ver também, homens armados assaltam casa lotérica, espancam clientes e fogem com reféns. No litoral norte, Jajá é bomba, é bomba, família de sargento da polícia militar morto em cruz das armas, pede justiça. Atenção, tudo isso é muito mais a partir de agora, acaba de chegar aqui o vereador Jeremias, atenção, o cara lá de Alhandra, o cara que tá botando pra lascar, é confusão, é briga, ele acaba de chegar, ele acaba de chegar virado, vamos chupando o mangueita, vou falar com ele. Cidade em Ação, com Samuca Duarte.